e fala meus camaradas aqui eu aqui de novo agora eu vou explicar uma situação aqui que é chato né de colar aqui esse chanfado aqui da da gaiola é horrível então só do jeito que eu tô segurando aqui você já viu isso a coisa é qual é né é simples passa a fita crepe aqui na mesa você coloca uma banda com uma banda pois vem com a outra banda você vai unir né a as duas pontas aqui da ombreira tudo bonitinho vai alinhar é conforme tá aqui tudo bonitinho como já tá com esse chanfa aqui e fica mais fácil pra gente que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui ó vai passar uma cola instantânea certo vai passar uma cola instantânea que novamente e agora é só fazer isso aqui é sem esforço nenhum pronto mantém aí né aí uns 10 segundos aí quando a gente não fazer esse procedimento é para colar uma parte às vezes a outra andava era uma cagada do caramba que fazia na peça agora desse jeito aqui te garanto que ficou muito mais fácil beleza beleza pronto agora a gente vai tirar a fita né bonitinho aqui é o resultado é o resultado olha o resultado olha isso galera eu tô filmando aqui fica ruim mas olha isso saia 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 e saia pronto resolvido o problema olha que perfeição de colagem não ficou nada cagado né e ficou certinho beleza então tá aí mas daí aí tá para somar com a rapaziada aí valeu um abraço olha o resultado e aí e aí e aí